E esses senhores do Congresso Nacional, eles foram eleitos por nós. E em última análise, se eles fizerem uma maluquice, nós, povo brasileiro, podemos, na próxima eleição, dizer, chega, cai fora, nós queremos outros. Mas como o senhor ministro Fuchs nos recorda, uma vez em possados, eles não devem mais satisfação a ninguém. Isso quer dizer o seguinte, eles estão dando gargalhadas para você, povo brasileiro. Eles estão dando gargalhadas. Agora é necessário alguém colocar um freio nesses senhores. Há uma série de freios que nós podemos propor. E esses freios precisam realmente ser colocados e precisamos reformar, sim, a Constituição Federal, colocar limites, nos ministros supremos. Mas vamos começar com uma proposta simples. Só para começar a coisa. Pode-se fazer impeachment de presidente da República? Impeachment de ministro supremo? Então, muito bem. Vamos acrescentar uma cláusula. Para o impeachment do ministro supremo, nós podemos fazer isso se ele fizer uma coisa chamada ativismo judicial, que é o seguinte, arrogar para si o direito de legislar, que na verdade pertence ao legislativo. Quer dizer, já está, já é um crime. Que é exatamente o que eles estão fazendo. Exato. Mas aqui, o padre bota um ponto muito bom. Mas já é crime. Isso aí já era para ser impeachment. O problema é que o pessoal do Senado é omisso. Muitas pessoas acreditam que tem rabo preso. Então, é muito outro problema. Mas já tem. Não precisávamos fazer uma nova lei. Já tem isso aí. O que eles estão fazendo é invadir o poder do outro poder. Ou seja, isso aí já é para... Várias ações dos ministros da Suprema Corte foram ações que deveriam ser impeachmadas. Ações políticas, etc. Então, o problema não é a lei. O problema é que quem deveria colocar o impeachment em processo, ou está com medo, ou está omisso, não sabemos o porquê. Resolvendo descriminalizar o aborto no país. Esses poucos iluminados. Enquanto 200 milhões de brasileiros assistem passivamente, dizendo assim, Ah, mas eles são supremos, não é verdade? Eles não devem satisfação a ninguém. E como não devem satisfação a ninguém? Devem satisfação a nós, povo brasileiro. E, portanto, se eles têm uma função, que é interpretar a Constituição, uma coisa é interpretar a Constituição como se interpreta um texto. Outra coisa é você ficar adivinhando um espírito atrás da Constituição, que, na verdade, nada mais é do que o arbítrio e a ditadura de algumas poucas pessoas que querem tomar o poder quando o que nós, povo brasileiro, queremos é uma democracia. Isso é muito forte. Parabéns, padre. Parabéns, porque isso é muito forte. É muito forte. Ele está falando exatamente, são aquelas pessoas de coragem que surgem no Brasil para trazer coragem a você, para mostrar que você não pode desistir, para mostrar que nós temos que nos unir. E isso aí, esse mal que está acontecendo agora, vai nos unir, vai nos fazer mais fortes. É isso que vai acontecer. O golpe contra a democracia. Nós vamos fazer aqui a parte 2 desse vídeo da análise. Nós fizemos a parte 1. Se você não assistiu ainda, assista. Muito importante esse vídeo. E aqui faremos a parte 2, onde ele entra nos assuntos muito interessantes e nós iremos debater, porque somos pró-vida, somos totalmente contra o AB, somos totalmente contra as atitudes que a Suprema Corte tem feito no Brasil. A Suprema Corte não pode ser, não podem ser criadores de leis. Eles têm que simplesmente serem juízes constitucionais. Só isso. Nós não votamos para nenhum deles. Nós votamos para deputados e senadores para que nos representem. Esses têm que votar. Esses têm que criar leis e não eles. Mas eu digo para vocês, você que está, cara, triste, você está perdido, você acha que o Brasil não tem mais jeito, você acha que o Brasil já era, eu vou dizer para você que, cara, às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. E elas vão melhorar, iremos dar a volta por cima, iremos vencer. E talvez esse seja o ponto que venha nos unir de tal forma que nós teremos vitória. Já começo a ouvir dizer que várias igrejas, várias líderes religiosos já começam a se unir para ir às ruas no dia das crianças. Olha isso. Então isso aqui pode ser aquele mal, uma tentativa do mal que venha para o bem. Porque essa tentativa, porque vamos lutar para que eles não consigam isso, pode despertar o gigante que está dormindo. O gigante que voltou a dormir pode despertar por causa dessas atitudes que eles estão dando um tiro no próprio pé. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram, entra no nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo de Telegram para ficarmos juntos. Porque juntos somos mais fortes. A gente vai fazer uma análise parte 2 aqui do vídeo dele. Vamos passar aqui à frente onde nós paramos, lá no 1. Vamos parar nessa parte aqui. Aqui ele mostra o Barroso. O Barroso dizendo algumas coisas ali que eles têm. E o Barroso fala assim, é preciso uma revolução no modo como o Supremo atua, diz Roberto Luiz Barroso. Uma revolução como o Supremo atua. Basicamente, o que eles estão falando cada vez mais é que eles precisam fazer leis. Eles precisam fazer essas coisas. Então, vamos lá. Deixa eu passar isso aqui, porque aqui ele não fala nada. Aqui o Pássio começa. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu gostaria de lembrar a você quem é o ministro Barroso. O ministro Barroso, enquanto não era ministro do Supremo, ele era advogado. E como advogado, ele mesmo apresentou ao Supremo Tribunal pedidos para a legalização do aborto. Ele já disse a que veio. ele trabalhava para ONGs que eram favoráveis à descriminalização do aborto. Portanto, nós não estamos falando aqui de uma pessoa imparcial. Não, contou. Lembrando, pessoal, lembrando que ele, o Barroso, fez aquele pedido para que o julgamento seja feito no plenário em vez do virtual. porque a outra lá não teve nem coragem, nem coragem de fazer algo no plenário. Ela foi covarde. Ela teve que fazer na internet. O que quer fazer essa maldade ao povo brasileiro são, isso sim, a gente vê que é um golpe à democracia, porque se a maioria do povo brasileiro é contra, como que ela pode ser a favor? não faz o menor sentido, mas nunca foi votado e nada e fazem isso num absurdo total que a gente vê hoje. Se a lidar do mundo, portanto, o ministro já disse, já declarou publicamente que ele está decidido em entrevista pública, ele já disse que é inaceitável que no Brasil acha que isso é uma questão de intolerância. Vejam só qual é a posição do ministro Barroso. Pessoal, as partes que eu corto é que ele fala a palavra que eu não quero usar no YouTube. É AB. Você sabe que AB vai no comentário e coloca ali o que a AB. Fábio, o que você está falando AB? AB significa isso aqui no comentário. Lembrando que eu estou respondendo vocês aqui no comentário, tá? Criminalizar a mulher que não quis, não pôde muitas vezes ter o filho é uma escolha absurda que a meu ver viola a dignidade da mulher sem mencionar que num país como o Brasil o fato de você criminalizar impede que as mulheres pobres utilizem o serviço público. Pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. de onde vem tudo isso? De onde vem todas essas posições absurdas? Como é que nós podemos explicar filosoficamente enquanto filosofia do direito o que está acontecendo no nosso país e no mundo? O que está acontecendo meus queridos é a destruição da democracia. Vamos lá. Como é que se compreende o direito no nosso país? Ora, as faculdades de direito antigamente elas compreendiam que existe um ser e um não ser. O ser humano, por exemplo, ele tem dignidade. E tirar a vida do ser humano inocente isso é algo objetivamente imoral. Isto aqui se chamava direito natural. ou seja, o direito à vida era uma realidade que qualquer faculdade de direito admitia isso não era concedido pelo Estado. Não era concedido nem mesmo pela autoridade constituinte. Ou seja, não é um grupo de iluminados em Brasília que irão votar se eu tenho ou não tenho direito à vida. O direito à vida é uma realidade inquestionável. Portanto, tirar a vida do inocente é algo claramente imoral. Não é que nós estamos dizendo assim ah, o direito à vida é só para alguns. Não. Vejam o princípio. Tirar a vida do inocente é sempre e em qualquer situação algo profundamente imoral. Outra coisa é nós dizermos que por justa e proporcionada legítima defesa eu termino tirando a vida do injusto agressor. Vejam, uma coisa é a vida do inocente outra coisa é a vida do injusto agressor. Eles têm esse debate sempre eles comparam AB com, por exemplo, um assassino de seta e tal. É um absurdo a comparação. Não existe comparação. E outros falam o direito da mulher mas esquecem o direito da criança. Ou seja, um absurdo. E nós não estamos nem entrando no mérito da questão porque o mérito é uma questão absurda. Nós estamos entrando no fato de que a Suprema Corte não tem nada a ver com isso. E a gente vai entrar em assunto mais forte ainda com ele aqui. Vamos lá. Uma pessoa está me agredindo injustamente. Ele está entrando na minha casa querendo tirar a minha vida. Eu tenho o direito de uma legítima e proporcionada defesa. Ótimo. Isso todos reconhecem. Isso está no ser das coisas. Não é nenhum rei. Não é nenhum papa. Nenhum concílio ecumênico. principalmente o papa que nós temos agora. Queria que o papa pensasse como o senhor pensa. E aqui o que acontece é o seguinte, pessoal, esse está sendo um grande tiro no pé deles porque isso está movimentando a população brasileira, está unindo a população brasileira para ir para as ruas no Dia das Crianças. Então, eu acho que ir às ruas nessa época do Dia das Crianças talvez seja a chave para a grande vitória, o começo de uma virada de jogo porque podemos ir em peso às ruas e quando vamos em peso às ruas no Dia das Crianças é ir às ruas pelas crianças, é ir às ruas pelos bebês, é ir à rua por vida. Ou seja, não tem como eles usarem de argumentos políticos, não é política, é vida, é direito. Então, eu acho que eles estão dando um grande tiro no pé e isso vai juntar o povo brasileiro em um só objetivo para a vida. É constituinte, muito menos nenhum ministro do Supremo que vai me dar o direito à vida. Vejam, tirar a vida do inocente é sempre imoral e isso está no ser das coisas. Isso era o que se reconhecia nas faculdades. Mas aí, com o passar do tempo, as faculdades ficaram mais evoluídas e modernas e então não vamos mais entrar nesta questão de discutir se existe no ser das coisas um certo ou errado. Vamos simplificar. a gente vota e uma vez que se vota no legislativo são feitas as leis e aquilo que o corpo legislativo disser que é certo é certo. O que disser que é errado é errado. Exatamente. Aqui, pessoal, nós precisamos entrar num argumento que aí a Suprema Corte brasileira cai por terra. Normalmente, os argumentos da Suprema Corte brasileira é usar os Estados Unidos como exemplo. Entenda, sempre usar os Estados Unidos como exemplo de coisas boas é bom. É muito melhor o Brasil usar os Estados Unidos como exemplo do que o Lula querendo usar a China e Rússia como exemplo. Isso é bom. só que eles querem usar o exemplo da Suprema Corte nesse caso do AB. Nesse caso no AB em 1972 a Suprema Corte americana cometeu o erro que o Brasil está cometendo agora. Eles legalizaram o AB em 1972. No ano passado foi ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano. A Suprema Corte esse ano reveu esse caso e falou que aí houve uma confusão no mundo todo a Suprema Corte americana proibiu o AB a Suprema Corte americana legalizou proibiu legalizou a Suprema Corte americana chegou à conclusão que nós na Suprema Corte não temos o direito de fazer leis. Então a Suprema Corte em 72 os juízes criaram uma lei e hoje nós estamos desfazendo um erro quem tem que criar lei são os deputados são os senadores nós simplesmente interpretamos julgamos a Constituição então o que o Barroso o que os ministros da Suprema Corte estão falando agora eles estão lembrando porque as falas foram antes dessa nova decisão eles diziam que os Estados Unidos tinham feito o que eles estão fazendo só que agora eles estão ao contrário do que a Suprema Corte Americana fez a Suprema Corte Americana está dizendo para o Brasil e para o mundo que não é prerrogativa deles fazer o que o Brasil está fazendo nesse momento eles fizeram isso em 72 e viram que foi um erro e agora estão desfazendo nos Estados Unidos não tem mais isso na Suprema Corte foi encontrado percebido que foi um erro então o que está fazendo a Suprema Corte brasileira o mesmo erro que a Suprema Corte Americana fez em 72 a Suprema Corte Americana mudou isso e falou se vocês quiserem uma lei que vocês a façam quem tem que fazer legislativo foi isso que a Suprema Corte decidiu e nós nem entramos no mérito como falo para você nós estamos falando que a Suprema Corte não pode decidir isso se o nossa Câmara dos Deputados e Senadores criarem essa lei eu serei contra eu serei contra o mérito mas não serei contra a prerrogativa deles a criarem e aí o que eu posso fazer eles são representantes da maioria tem várias leis que eles criam que eu sou contra mas eles estão ali para criar as leis o que eu posso fazer no próximo ano não votar para eles votar para outras pessoas mas a gente tem que entender a diferença vamos lá e é isso já o primeiro passo revolucionário que nós chamamos de positivismo jurídico ou seja não existe nenhum certo ou errado no ser das coisas todo direito é direito positum é direito colocado você reúne uma assembleia uma assembleia constitucional e eles então decidem o que é certo ou errado você coloca lá no congresso e eles decidem o que é certo e o que é errado até aí as coisas já eram terríveis exatamente o ponto que eu falei é muito ruim se os deputados e senadores fizerem isso é muito ruim mas eles foram escolhidos é o que acontece nos Estados Unidos em vários Estados nos Estados Unidos o AB é legalizado mas não é legalizado por uma corte é legalizado por os deputados e senadores estaduais que legalizaram os Estados é isso que as pessoas tem que entender não entramos nem no mérito ainda mas os princípios constitucionais existe ali uma coisa uma moralidade que só essas pessoas lindas do Supremo Tribunal Federal que conseguem enxergar e vocês oh plebe ignara pobres brasileirinhos não foram tão iluminados como estes senhores do Supremo que são tão supremos que eles agora é que vão dizer o que é a lei eis aí eis aí porque isto é um golpe na democracia eis aí porque toda esta discussão da DPF é uma grande farsa e um grande circo porque o que está no pensamento destes senhores é que eles podem legislar legislar com uma maior tranquilidade do que o próprio legislativo o legislativo se ele quiser mudar a constituição ele precisa de um de uma votação especial né ele precisa não é assim junta precisa precisa de votação especial para algumas emendas né da constituição e precisa de algumas coisas impossível de mudar já a suprema corte muda o que quer não existe impossibilidade para eles eles fazem o que eles querem fazer isso vai ser um grande tiro no pé porque isso está juntando a posição brasileira estamos nos unindo para ir à rua em pró das crianças em pró liberdade vai ser muito bom porque há males né que vem para o bem e esse mal não vai acontecer no Brasil isso e com maioria simples não se você quer realmente fazer uma emenda constitucional a coisa passa por um procedimento muito sério que exige uma maioria de dois terços porque sabe-se perfeitamente que o congresso não pode tomar a rogar para si o poder constitucional tá bom galera Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso é a parte 2 se você não assistiu a parte 1 assiste a parte 1 sensacional certamente eu irei colocar mais vídeo dele mais análise sobre os vídeos que ele fizer conforme os dias vão passando por aí tá bom então Deus abençoe a todos tem um dia maravilhoso amanhã 6 da manhã começaremos a nossa live o nosso dia com o pé direito tchau tchau um abraço